A CBF escalada pelo técnico Edgar Baldasso vem com Pedro Bianchini, 22, 3 Fernando, 11 Pedro Rei, 12 Richard, 7 para Demet, aí a equipe gaúcha escalada. Escalando também a equipe do Juventude, técnico Lucas Chioro, manda a quadra, 1 bigode, 13 Chico, 15 Guilherme Salado, 87 Luquinhas e 7 para Lineker. Rolou a bola, tá valendo pra você que é fã de futsal, duelo entre a CBF e Juventude. Vamos ver se o Corinthians, quinta-feira lá em Sorocaba, se apresenta com a sua equipe principal. Olha o Carlos, uma bola chegando, cruzamento! Gol da CBF! Ele passa ali nas costas da marcação, na cobrança do lateral. A tabelinha pelo lado esquerdo, o Denet se posiciona na área, toca pro fundo do gol. É gol da CBF que abre o placar. 1 a CBF, 0 Juventude, Denet! Com mais de 8 minutos jogados, vem o Juventude. Bola rolada, roubada, Murilo vai pintar o segundo, ele manda pra fora! Da CBF. Falta, falta a marcada, falta ali. Ah, atrás mandou seguir, hein? Vem Juventude, pintou o chute, defendeu o Pedro Bianchini. Ficou pedido... Curiosidades da bola pro nosso Sandrinho. Cruzamento, fica com ela a equipe da CBF. Vem contra-ataque rápido, a inversão de jogo, a bola ficou, olha o chute pra fora! Bola rolada pra quem chega, o chute, bigode, a bola volta! Nada feito pra CBF! 2 e 46 pra terminar o primeiro tempo de novo pra você, ó. Que linda defesa do bigode! Esse que eu não tenho marcado. Olha a CBF, bigode! Defesaça do goleiro do Juventude parando o Murilo, que recebe, toca uma vez pra ajeitar, duas vezes pra soltar a bomba, defesaça do bigode! Fim de primeiro tempo, 1 a CBF, 0 para a equipe do Juventude! Pressionar e botar o pé na bola, ou se vai marcar na sua meia-quadra com as suas linhas de defesa mais próximas. Então vamos lá, vamos para o segundo tempo de jogo, pra você que é fã de futsal, 1 a CBF, 0 Juventude! Vem a equipe de Dourados, bola ajeitada mais atrás, tentou ali o Lucas Freitas, perdeu a bola. Vem a CBF, Richard, rolou essa bola, pintou o chute pra fora! Pede a chance a CBF de fazer o segundo gol, 2 contra 1 no contra-ataque, perdeu a chance a equipe de Carlos Barbosa. O baixo, o corte, Guilherme Salada, contra-ataque, Juventude, o chute pra fora! Desiar pro gol ali, a equipe do Juventude, mas chega com perigo, vem a CBF, lançamento pro Murilo, cruzamento, vai pintar o segundo! Gol, gol da CBF, Pedro Carioca! Olha que lançamento lindo nas costas da defesa, o cruzamento do Joe, Pedro Carioca guardou, é o segundo gol da equipe de Carlos Barbosa, agora 2 a CBF, 0 Juventude, Pedro Carioca! E que belo gol, né? Um gol coletivo da equipe da CBF, e aí tudo começa com o Pedro Rei, né? Uma linda enfiada de bola em diagonal do Pedro Rei. Tem falta a equipe do Juventude, bola rolada, o chute! Gol! Gol do Juventude! Em jogada de bola parada, foi bem demais, agora o Lucas Freitas, bola rolada para a Riquelme, ele soltou a bomba pra diminuir o placar! 2 para a CBF, 1 para o Juventude, a equipe de Dourados diminui, volta pro jogo, Canhotinha, de quem? Riquelme! É a hora, hein, gente? É a hora, se você não deixou o like, deixa o like aí, olha que lençol bonito! O chute, Pedro Bianchini faz a defesa, lindo, lindo lance, o jogo pega fogo! Que jogo é esse pra você, as emoções do futsal? Você que tá com a gente no YouTube, a hora é agora, se você não deixou o like, deixa o like agora, curta o vídeo! O jogo tá demais, olha só que lençol lindo, lindo, lindo do Dudu! De sábado... Olha só! Se pinta esse gol, Sandrinho! Fiada de bola do Murilo, olha, um toquinho de letra do Richard, enjoado, né? Que isso! E é fim de jogo! 2 ACBF! 1 Juventude!